Em uma jornada inesquecível, a Conexão Gaia é uma vivência positiva com foco na expansão da consciência e autoconhecimento. É o momento único que leva você à conexão mais profunda de contato com a alma, corpo e planeta. Aplicação de técnicas, treinamentos, yoga, bate-papo, momentos de relaxamento e bem-estar e muito mais. Troca de saberes e experiências incríveis aguardam por você na Conexão Gaia. Nos encontramos lá. Namastê.